Boa noite, ou boa tarde, ou bom dia, a hora que estiver assistindo o vídeo O carro de hoje é o Suzuki Wagon RR Com motor 3 cilindros, 0.6, aliás, correção 0.7, 12 válvulas turbo Que gera 10.8 kgfm 3.500 e 64 cv a 6.500 Motor dianteiro e tração traseira, dianteira, desculpa Note que ele é um carro bem equilibrado de curva, faz curva bem Tudo bem, fraco motor junto Olha o contador junto de feijão Até no GT6 conta o feijão Voltando o carro, pisando de fora Vou deixar o ronco pra vocês, o ronco não é aquelas coisas Os 3 cilindros KK nunca roncaram bem Afinal, nunca foram feitos pra correr, foram feitos pra economia Como curiosidade, ele foi vendido como o Egon R+. No Brasil, com motor 1.3, 16 válvulas Só por curiosidade Aliás, a que família pertence o motor, eu não lembro Mas eu vou dar uma olhada depois Aí eu boto na inscrição, você acompanhará que o motor pertence A essa família Mas é uma família de 3 cilindros da Suzuki, obviamente Câmbio manual de 5 marchas E a pista é a pista Eiffel de exemplo Que é a pista que é usada pra criar outras pistas Curitiba Interlagos, entre aspas Curitiba Interlagos, entre aspas Foram criadas utilizando essa base Foi utilizada a pista plana Aqui é a pista com moros Vou deixar um pouco pra vocês Olha como ele faz as curvas bem Não saiu do dianteiro em nenhum momento Mérito dos 64 cavalos de potência Que não pode fazer milagre Mas Vai ficar divertido ver os KK andando É divertido ver eles andando Eles só desfilam Mas Proposta é economia Economia não é desempenho Temos que reconhecer Curva de alta Ele fez bem Aqui rasgando a reta Aliás, esse deu pra rasgar, né? Só que não deu for life, né? Mas aí é outra história Do teto Bom Se gostou do vídeo Até a próxima Tchau